Na Baixada Fluminense, vamos conferir os números? Apuradas 99,31% das urnas, Nelson Bornier do PMDB tem 55,37% dos votos e Sheila Gama do PDT, 44,63% dos votos. Portanto, o novo prefeito de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense é Nelson Bornier. Vamos ver o perfil dele. Nelson Bornier do PMDB, nasceu no Rio de Janeiro, tem 62 anos e é casado. É advogado, foi secretário municipal e prefeito. Está no quinto mandato de deputado federal. Promete urbanizar 1.500 ruas.